Deixa eu te fazer uma perguntinha. Quantas horas por dia você perde no trânsito? Vamos calcular junto aqui. Para tentar melhorar a qualidade de vida do nosso povo aqui, a gente tem que planejar melhor a mobilidade, não é verdade? Já sabemos. Hoje, o Balanço Geral foi atrás de mais respostas para saber quais são as alternativas que existem para mudar esse cenário. Não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo também. Vamos ver. Já virou rotina. É só amanhecer e tem fila para entrar em Florianópolis. Ultimamente, nem as motos escapam. É tanta gente querendo economizar tempo no trânsito que andar sob duas rodas deixou de ser sinônimo de rapidez aqui na capital. Mas o que é preciso para melhorar essa realidade e evitar problemas? Um único ônibus quebrado na entrada da ilha de Santa Catarina foi o suficiente para transformar o trânsito, já complicado, em um verdadeiro caos. Horas de fila para os motoristas nessa última segunda-feira. Mas o que é preciso para melhorar essa realidade e evitar problemas como esse? A única saída é através de uma pactuação social pelo transporte coletivo. Vamos dar um número bem eloquente. Na Grande Franópolis se gasta por ano 2 bilhões de reais só em gasolina. Todo o custo do sistema de transporte hoje, tanto o intermunicipal como os sistemas municipais, somados, dá em torno dos 400 milhões que as tarifas pagam. Então, vê, é assim, 20% do gasto em gasolina é tudo que se tem para usar no ônibus. E já existe um projeto aprovado pelo governo do Estado e em discussão nas prefeituras das cidades da Grande Florianópolis para integrar o transporte coletivo. Mas ainda não existe uma data definida para que ele saia finalmente do papel. O transporte integrado, para o início de conversa, ele racionaliza todo o sistema de transporte da região metropolitana. Porque ele vai substituir quatro sistemas, que são os municipais de Ipiguassu, de São José e de Palhoça, mais o sistema intermunicipal, por um só sistema, um só cartão, patamar tarifário, facilitando muito a mobilidade e o usuário ter acesso a esse sistema. Por enquanto, as prefeituras estão analisando a proposta que já tem definidas as rotas dos ônibus, as necessidades de investimento e como seria essa integração. Em Florianópolis, o secretário de mobilidade diz que já fez algumas considerações. Mas nem só os ônibus movimentam uma cidade. Por isso que desde 2015 está em vigor em Florianópolis um plano de mobilidade urbana. É importante que um plano de mobilidade envolva o estudo não só do transporte coletivo, mas também de outros modos de transporte. O transporte colar, o turismo, o serviço de táxi, o serviço por bicicleta, o estacionamento, o cargo e descargo, o transporte marítimo. E também o estudo dos pedestres. É importante que haja um estudo focado na acessibilidade das pessoas e da caminhabilidade também. Essa é a ideia de nós, esse ano, ainda nós revermos o plano de mobilidade existente para que a gente possa adaptar as questões nacionais e locais. No entanto, a dúvida é como esse plano foi feito. O plano de mobilidade de Florianópolis, infelizmente, foi construído em gabinete ao longo de dois dias, sem a participação social necessária e até exigida pelos ditames legais para a construção de planos desse tipo. Porque é preciso mobilizar a sociedade, pactuar a sociedade em direção aos objetivos do plano. A prefeitura da capital diz que já tem uma proposta para revisar esse plano de mobilidade, mas não informou quando isso vai acontecer. E adiantou que, com base na proposta que hoje está vigente, já conseguiu recursos para aplicar a partir desse ano. Esse ano, agora nesse mês, inclusive, o prefeito vai anunciar um pacote de algo em torno de 200 milhões de reais, recursos conseguidos junto à Caixa Econômica, o governo federal, recursos focados na área de mobilidade, muito foco na questão da infraestrutura, pavimentação, melhorias de rua, principalmente na questão também da necessidade de termos alguns binários, melhorarmos a circulação, melhorarmos a sinalização existente dentro do município para melhorarmos a velocidade comercial dos ônibus também. Mas quem circula pela cidade de bicicleta ou a pé, desconfia. E diz que desde 2015, quando o plano de mobilidade entrou em vigor, pouca coisa foi feita para o chamado transporte alternativo. Falta infraestrutura cicloviária adequada, implementar estrutura que seja adequada ao ciclista, para que traga segurança, para que as pessoas se sintam seguras, e principalmente respeito pelos motoristas. Nós precisamos, sim, de uma redução das velocidades dos carros. Então, é uma parceria do poder público e da sociedade. Se a gente não andar de mão dada, a gente não vai conseguir fazer nada. E tem outra alternativa para diversificar a mobilidade urbana da grande Florianópolis, o transporte aquaviário, que também não saiu do papel. A empresa responsável precisa de outra liberação para começar a obra. E tem mais. A gente, nós, da Acatimar, trabalhando e prestando consultoria, indicando soluções, a gente meio que está trabalhando sozinho. Então, enquanto não tiver uma união coesa, o grupo coeso, a coisa tende a ficar só nessa. Colocando, inclusive, o consórcio Fênix junto conosco, na mesma mesa, porque eles que são os responsáveis pelo transporte terrestre. Ou seja, quando você vier de embarcação para Florianópolis, seja de Biguassu, São José, Palhoça, quando você desembarcar em terra aqui em Florianópolis, você tem que continuar a sua viagem de ônibus. Problemas que não têm prazo definido e que ainda podem esbarrar no custo do transporte aquaviário para a população, já que a passagem pode ser de até R$ 10.